Alô, companheirada! A TBMTB que vai começar com política e cultura pra conscientizar É o bico mesmo, é o bico mesmo A TBMTB que vai começar com política e cultura pra conscientizar É o bico mesmo, é o bico mesmo Que os meus irmãos robôs espalham É o bico mesmo Olá, essa é mais uma edição da Ema que Pica E numa semana movimentada Teve a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira A mando do STF que foi confirmada pela Câmara Teve aumento dos casos de Covid Teve aumento dos combustíveis e protestos e greve dos petroleiros E teve indicação de mais um militar, dessa vez para a presidência da Petrobras Dominada pelo capital americano, a Petrobras do governo Bolsonaro Aumenta sem controle o preço dos combustíveis No final, quem paga essa conta são os caminhoneiros e o povo Fora Bolsonaro! Teve tanto assunto que no quadro a política por trás dos políticos Osval Carvalho fez das tripas coração para sintetizar tudo aqui na nossa edição da Ema que Pica Citamos aqui três momentos que estão entrelaçados A prisão do deputado bolsonarista A admissão do presidente da Petrobras E a declaração de Lula ao UOL E que pode vir a ser candidato à presidência da República É hora de desenrolar a bandeira Vamos tirar a camiseta do armário Vamos tirar a poeira de tudo isso Vamos lá, companheirada! Toda vez que você vende o ódio à política O ódio à política O ódio à política O ódio à política Sabe? O resultado que você colhe é esse É uma pena É uma pena porque fora da política Não existe saída para a democracia Não existe saída em nenhum país do mundo Eu lamento profundamente E por isso que vou trabalhar muito Muito, muito Para derrotar os bolsonarismos E os amantes do bolsonarismo Os mesmos que defendem a meritocracia Elegeram um presidente Que foi tirado do exército Por desmérito Que ficou 28 anos no Congresso E nunca alcançou qualquer mérito Nunca participou da mesa Nunca fez parte de qualquer comissão importante Os que defendem a meritocracia Elegeram um presidente Que em 28 anos de Congresso Aprovou apenas dois projetos Dois projetos Sem qualquer importância para o país Um a cada 14 anos de trabalho Que empregou a família Abusou dos funcionários fantasmas E recebia auxílio moradia Mesmo tendo apartamentos em Brasília Meritocratas O que vocês esperavam? No Rio de Janeiro A violência policial Contra 58 famílias Que perderam suas casas No incêndio em Santa Cruz E foram obrigadas A deixar o abrigo Antes de receber O aluguel social da prefeitura Agradecer aqui já de imediato O mandato da companheira Benedita Do vereador Reino Por estar nos ajudando aqui Junto com a favelação A estar contribuindo Para amenizar o problema Daqui do pessoal Do incêndio aqui no Jesuíto Meu nome é Jéssica Eu quero agradecer A favelação Por estar me ajudando Por ter me ajudado 400 reais Para poder estar alugando O meu cantinho Para mim e para os meus filhos morarem Sou moradora Do incêndio Que teve aqui Em Jesuíta Nos barraco Mas O meu nome ainda não saiu Então eu não pude estar Pegando o meu aluguel social Porque o meu nome não saiu Aí a favelação Muito obrigada Por ter me ajudado Com essa quantia Por estar alugando O meu cantinho A pergunta que não quer calar Poderia definir Essa democracia Que o senhor defende? Eu bico mesmo Nessa edição A jornalista Beth Costa Entrevistou a socióloga Ingrid Gerolimit Que entre tantas atribuições É colunista da revista Fórum Uma publicação inspirada No Fórum Social Mundial Que tinha como lema Um outro mundo é possível A nossa entrevistada Vai tocar num assunto Que volta a ser discutido Principalmente pelos jovens Nas redes sociais Que é A eliminação Do cancelamento O linchamento virtual Para o bem e para o mal E tão falado agora Por conta do Big Brother O cancelamento Como um movimento Enfim Que foi criado Na internet Para que pudesse De alguma maneira O público consumidor Enfim As pessoas que estão Que tem uma relação De compra De consumo Com diversos produtos Ou enfim Com serviços De uma maneira geral Elas pudessem Colocar seus pontos de vista E pudessem Fazer pressão De uma certa maneira Nessas empresas Nessas figuras Enfim Figuras do entretenimento De maneira geral Para que houvessem mudanças Que são mudanças Muito importantes Mudanças sociais Mudanças do ponto de vista De diversas pautas Dos movimentos De direitos humanos Como a questão Do racismo Da luta antirracista Da luta feminista Da luta LGBTQI+, Enfim Então essa ideia De cancelamento De cancelamento Como um movimento De pressão A essas empresas A essas figuras Eu considero Que é extremamente importante O Sleepy Giants Por exemplo É isso É uma forma De cancelamento É uma forma De você pressionar Esses grandes players Aí do mercado Para que eles tenham Uma Mudem a sua cultura Mudem a forma De se relacionar Mudem a forma Como eles se relacionam Com o seu público Então eu acho Que nesse sentido O cancelamento Ele vem como um movimento Muito importante Que empodera Essas pessoas Que a priori sozinhas Não tem força Para mudar A realidade Mas coletivamente Elas conseguem mudar Esse quadro Agora O que tem acontecido E essa discussão Que tem sido muito falada Nas redes sociais Ultimamente É de um cancelamento Muito mais Da nossa própria bolha Daqueles que estão Ao nosso lado Daqueles que lutam Ao nosso lado De uma forma Muito Como quase Um patrulhamento Comportamental Quem é mais militante Eu sou mais Você é mais Quer dizer É uma disputa Talvez no campo De quem é Quem é mais correto Quem é mais politicamente Correto Quem milita mais Quem está De fato Colocando mais Em relação As suas causas E eu acho que Nesse sentido É que é muito delicado Nesse sentido É que a gente Começa A ter Aquilo que a gente Pode chamar De um tribunal Da internet E o cancelamento E o cancelamento Como tem sido feito Ele é muito taxativo Porque ele não Inclusive Ele não tem espaço Para o diálogo Ele não tem espaço Não há um julgamento No sentido De ouvir o outro No sentido Do outro Expor o seu ponto De vista Cancela-se E pronto Sem ouvir Absolutamente Nada do outro lado Então Nesse sentido Onde que a gente Está avançando Se a gente Não tem diálogo Se a gente Não tem um processo De escuta Afetiva De acolhimento Do outro De percepção Que a realidade Do outro É uma realidade Diferente da nossa Se a gente Não percebe isso Se a gente Não traz esses elementos Para essa cultura Do cancelamento A gente Entra Em algo Muito perigoso Que aí Eu falo um pouco No meu artigo Essa coisa Que o Foucault Trouxe Sobre o fascismo Da própria militância Quer dizer Atos Que a gente Considera Muitas das vezes E a gente Tem visto isso Muito agora No Big Brother Quando as pessoas Acham que estão Fazendo o correto Quando na verdade Elas estão sendo Extremamente tiranas Então É nesse sentido Que a gente Precisa olhar Para nós Para além Do olhar Social Do outro A gente tem que olhar Para nós E aonde que nós Também estamos Aplicando no nosso Dia a dia Nas nossas Relações sociais Algumas atitudes Que vem Dessa Enfim Dessa De algo Que é Que é Perigoso No sentido De que pode ser Considerado Uma atitude Fascista Mesmo que a gente Ache que De forma nenhuma A gente Repercurte Esse tipo De comportamento Mas a gente Pode cair Nesse erro Sim A gente tem que Estar sempre Fazendo um processo De autoanálise Para conseguir Enxergar isso Então acho Que é um pouco Desse olhar Para nós Que a gente Precisa fazer Mas a cultura Do cancelamento No sentido De pressionar Essas grandes Figuras Tanto da política Quanto Enfim Do mercado De uma maneira Geral Isso acho Que é fundamental Acho que tem que Continuar acontecendo Então para mim Quando eu pergunto Se cancelar Ou não A cultura Do cancelamento Eu não acredito Que seja cancelar O cancelamento Desta forma Como eu coloquei É cancelar Talvez essa ideia Que a gente tenha De que A gente está sempre Numa disputa Para saber Quem é Mais correto Quem é Melhor militante Isso aí Não vai levar A lugar nenhum Eu Sou creusa Que moro Na entrada Da comunidade Lá vem o Brasil Descendo a ladeira Lá vem o Brasil Descendo a ladeira Eu adoro música Mas sabe Por que eu me lembrei Dessa hoje? É porque eu estou vendo O que está acontecendo Com o Brasil Vocês estão sabendo Que o miserável Do Bolsonaro Agora correu E liberou Que cada cidadão Pode ter seis armas Fazer uma Aula de tiro E sair por aí Quem pode comprar arma É quem tem dinheiro E é quem pode fazer o curso Quem é que vai comprar Essas armas? Os milicianos Os grileiros Que querem tomar As terras dos índios E de pequeno agricultor Está certo isso Não Está muito errado Agora A vacina Ele não correu Para providenciar E o que é que está acontecendo Não vai ter vacina O auxílio emergencial Ele não correu Para poder liberar Quem é que vai morrer por isso? Hein? Os pobres Só de covid São mais de 240 mil pessoas mortas Junte com os tiros Dessas balas doidas Junte com quem está morrendo de fome Vá ver o número que vai dar É revoltante Agora é o seguinte Prestem bem atenção Essa revolta Ela tem que se transformar em luta Precisamos lutar pelos nossos direitos E pelos nossos irmãos Não é só ouvir e acabou não Tem que sair falando com todo mundo Que a gente tem que continuar nessa luta Para tirar essa desgraça Desse Bolsonaro assassino Ele tem que ir para os quinto dos infernos E pedir a volta de Lula Porque esse sim Cuidou da gente E só ele Vai impedir Que o Brasil Se despenque de um abismo Volta Lula A política por trás dos políticos A política por trás dos políticos de hoje Vai abordar um tema mais complexo Há momentos na conjuntura nacional Em que se forma o nó crítico de contradições Que nós temos que decifrar Para podermos lutar melhor Citamos aqui três momentos Que estão entrelaçados A prisão do deputado bolsonarista A admissão do presidente da Petrobras E a declaração de Lula ao UOL De que pode vir a ser candidato A presidência da República Vejamos ao primeiro momento A firme posição do STF Por 11 a 0 De prender por flagrante delito O deputado bolsonarista Que agrediu a Constituição E as instituições democráticas Obrigou o presidente bolsonarista da Câmara A recuar E essa prisão foi aprovada Por mais de dois terços dos deputados Inclusive por todos os partidos de esquerda Isso foi uma vitória Do campo democrático antifascista Enorme Em contexto Obrigou até o Bolsonaro A ficar mudo Uma coisa também inédita Que é um claro reconhecimento De sua derrota Inclusive fez até mesmo O general Ministro da Defesa Tardiamente Procurar o presidente Do Supremo Tribunal Federal Para dizer que aquela declaração Do general Vilas Boas De que o alto comando militar Estaria por trás da pressão Contra o habeas corpus do Lula Para ele não vir candidato a presidente Não foi Foi errado Foi mentira Foi declaração individual De responsabilidade do general Isso não teria acontecido Sem essa posição Do Supremo Tribunal Federal Então Esse ponto Nós encerramos aqui Mostrando a vitória Do campo democrático Temos que continuar avançando Inclusive pressionando Pela cassação Desse deputado Parece um episódio Menor Mas ele está dentro De uma coisa maior Que esse deputado Faz parte desse núcleo Fascista operante Que fica ameaçando Intimidando as pessoas Que é fundamental Para Bolsonaro Inclusive ele representa ali Os setores da polícia militar Que apoiam Bolsonaro Isso aí já é outra contradição Que vai surgir lá Que Bolsonaro de fato Abandonou isso Abandonou esse policial militar Entregou as feras Segunda questão É a demissão Do presidente da Petrobras Aqui é necessário Um esclarecimento A Petrobras de hoje Que é contra o Brasil E contra o povo Ela veio do golpe Contra a Dilma E se fortaleceu Com essa visão Antipatriótica Com a eleição do Bolsonaro Tudo isso foi feito Para entregar O pré-sal Para o capital americano Para as petroleiras No modo geral Para privatizar A Petrobras As refinarias Isso está sendo feito Assim A toque de caixa A Petrobras é mais difícil Privatizar totalmente Então eles estão desmembrando E esse presidente Que foi demitido aí Foi indicado pelo estucano Mas na realidade Ele representa o capital estrangeiro Que controla a Petrobras E define os preços nacionais Alinhado aos preços internacionais Neva no tex Aumenta o preço do combustível Aqui Que é um absurdo Bolsonaro com medo Da reação dos caminhoneiros Ele vai E intervém Já que ele tem a caneta De presidente Demite esse presidente Da Petrobras Indica o general Só que esse general Não vai ter força Para mudar a política de preços Que é internacional E é controlada Hoje pelos investidores Que dominam a Petrobras Para mudar a política De preços da Petrobras Tem que mudar a política Em relação a Petrobras Torná-la de fato Empresa soberana E com isso Defender a soberania Do país Coisa que não é Da política de Bolsonaro Muito menos Do alto comando militar Que é tão entreguista Quanto o Bolsonaro Entendeu como é A situação Então nós temos aí Um quadro Onde só vai se acentuar Essas contrasões Na medida que Bolsonaro Mexe com a parte Dos impostos Do preço Para mudar A definição Desse preço Ele está mexendo Com algo sagrado Duas coisas sagradas Primeiro Mexe com o preço Que é definido Pelo mercado Segundo o dogma Capitalista E segundo lugar Ele atinge A lei de responsabilidade Fiscal Que foi usada Em tese Para poder Fazer o impeachment Da Dilma Com as pedaladas Fiscais Se ele não compensar O imposto Com outra receita A redução do imposto Com outra receita Ele está Claramente atingindo A lei de responsabilidade Fiscal E em cima disso O noticiário econômico Já foi Para cima dele Cobrando essa definição Então ele está Comprando uma briga Que provavelmente Ele não tem cacife Para enfrentar E nem esse general É nacionalista Capaz de enfrentar isso Porque o nacionalismo Desses generais Entreguistas É da boca para fora Só para enganar o povo Então esse é um nó De contradições Que interna Do governo Que vai Nesse quadro De avanço Do campo democrático Só vai Permitir que a gente Encontre mais brechas E mais condições Para poder Isolar E derrotar Bolsonaro O terceiro elemento É a questão Da entrevista Do Lula Essa entrevista Ele disse o seguinte Se tiver restituído Seus direitos políticos Ele pode vir sim Candidato a presidente Ora Se a gente olhar O quadro hoje A gente vê Que isso é bem possível Porque as revelações E as gravações De como a Lava Jato Moura e D'Areal Agiam Nos bastidores É Praticamente Torturando As pessoas Para deletarem Lula É Achincalhando E Chantageando Os ministros Do Supremo Para controlar A decisão Do Supremo Botando a mão No dinheiro De forma corrupta Em benefício próprio Tudo isso está vindo à tona Que mostra Que a Lava Jato Não é nenhum campeão Da anticorrupção Mas na realidade É uma quadrilha Que serve aos interesses Golpistas americanos E ao mesmo tempo A seus interesses Pessoais de enriquecimento Isso formou-se já Um consenso No Supremo Em relação a Lula De que o triplex Já foi por raro Não tem como sustentar Porque não tem prova Para aquilo Ora E o sítio do Atibaia É basicamente Um puxadinho do triplex Foi instruído Pelo Moro Está dentro Da concepção De Moro E cuja juíza Que fez a sentença Copiou E colou Copiou e colou A sentença do Moro Ou seja Um negócio totalmente Irregular Lá é ilegal E antiético Então isso aí É questão de tempo A recuperação Dos direitos políticos Do Lula Nesse momento O povo Vendo que Lula Foi declarado inocente Na prática Que tudo isso Foi uma armação Ele vai também Recuperar sua visão De que Lula É a solução Para os seus problemas Não é Bolsonaro Ele só piorou Com Bolsonaro Então Lula É a solução Para os seus problemas Então ele virá Forte como candidato E é isso Que a direita liberal Não quer Porque se Lula Estiver livre Para ser candidato Ela não tem chance Nenhuma de ir para o segundo turno Em 22 Se é que Bolsonaro Chegue até lá E aí nós temos Uma definição Em 22 Bolsonaro vs Lula Que de fato É o que define Hoje a política nacional Uma representante Da direita E outra direita Entreguista Contra o povo E contra a pátria E o outro Que representa exatamente A luta do povo Por democracia Por direitos Por soberania nacional Então isso é o que eu Tinha que dizer hoje Caiu na rede É desse Mas eu sou um homem Que aprendi desde pequeno De que o mundo Precisa de paz Para a gente construir Uma política De ascensão social Da sociedade brasileira E não falo isso Teoricamente Eu falo na prática Quando o país Quando o país tem paz Quando o país tem um governo Que fala E a sociedade Ovo Orienta a sociedade As coisas Acontecem Você está lembrado Que o Maira Mato Dizia Que se eu ganhasse Em 89 800 mil Empresários Irem embora do Brasil Veja quantas empresas Já fecharam No governo Bolsonaro Veja quantas empresas Já fecharam Veja quantos milhões De desempregados Que nós temos hoje E além dos milhões De desempregados Os milhões De desesperançados Que não procura mais Porque sabe Que não tem emprego Como é que essa gente Vai viver? É preciso fazer Auxílio emergencial É preciso ajudar Pequenas e médias empresas Para poder manter Os seus trabalhadores Pagando Para eles continuarem Trabalhando É preciso cuidar Da vacina Com muita rapidez É preciso ajudar Pequenas e médias empresas Até apresentou Um programa De reconstrução E transformação Do país Em que está dito O que nós queremos Que aconteça no Brasil Para o Brasil Voltar Ao mundo civilizado Para o Brasil Voltar A normalidade Para o Brasil Voltar A viver Com perspectiva De esperança Para o seu povo Porque o que nós Estamos vivendo É uma coisa Muito negativa Uma coisa Muito negativa É muito óido Destilado Todo dia Para lá e para cá Então Como é que nós Vamos resolver isso Se a política Não funciona E a economia Não funciona O Capitão Morte Já disse textualmente Eu não entendo De economia A minha especialidade É matar E mostrou isso Na prática Acabou com a indústria Acabou com os empregos Acabou com os salários Acabou com o país Ele mata de fome E mata de covid O povo pede vacinas E ele dá armas Que é para matar ainda mais Eu pico mesmo Sarau da Ema Sorano do Trindade Um poeta fantástico Que está sendo relembrado Escreveu muito sobre Questões sociais E por isso Não foi prestigiado Como devia Mas a história está Fazendo A devida justiça Tem sujo Da Leopoldina Correndo, correndo, correndo Correndo, correndo Parece dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Em intimidar, correndo, 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 cor illness E por isso Em algum destino Em algum lugar Dorum Mais sensações, o anjo vai infartando, parece difícil ser, se tem gente com fome, sai de comer, com fome, sai de comer. Mais sensações, o anjo vai infartando, parece difícil ser, se tem gente com fome, sai de comer, sai de comer. Mais sensações, o anjo vai infartando, parece difícil ser, se tem gente com fome, sai de comer. Mais sensações, o anjo vai infartando, parece difícil ser, se tem gente com fome, sai de comer. A luta continua! Não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!